Bom gente, chegamos então na mecânica, vou agora conversar com ele pra ver se eu vou deixar a combinha, a nossa Kombi aqui fora e ou se vai ser colocado lá pra dentro lá, vamos ver como é que vai ficar esse desfecho aí Bom, tá tudo certo então, já deixei, vou deixar a chave, vou deixar ela com o alarme ligado e daí mais tarde vai me mandar mensagem se eu conseguir, porque eu vou estar em horário de trabalho, tá gente? Eu não sei se vou conseguir vir, mas se eu conseguir vir eu vou vir mostrar o passo a passo pra vocês como é que foi mexido Nós vamos então fazer, arrumar esse local aqui, vamos fazer o embuchamento dessas rodas aqui na frente aqui, que ela tá com folga Dois mil anos depois Bom gente, estou chegando no segundo dia, vamos dar uma olhadinha na nossa Kombi, a ver o que foi mexido, o que foi desmontado Eu sei que tá sem roda aqui, foi tirado o espelho Ô Jacar, o que que tu tirou aí rapaz? Vamos dar uma olhada agora, ele que é um cara experiente no trabalho Ele vai mostrar pra nós agora o que foi tirado, né? O embuchamento já foi tirado, eu vi que tinha muita coisa que foi tirada e tava espanado, eu sei que vou ter que trocar uma tona coisinha ali, né? Aí tu mostra pra nós agora o que foi mexido, o que foi colocado nela Foi trocado as buchas aqui, o embuchamento aqui dentro, tudo aqui e as borrachinhas tudo novo Então vai ser colocado tudo novo, tá pessoal? Os rolamentos Esse local, ele tava todo ele espanado Uma peça aqui do time explicado, que ele chegou a gastar por dentro, comeu a peça, né? Aquela nós fizemos na pele não Tá feito no torno, então vamos dar uma olhadinha no restante dessas peças aqui, então Levou aqui Isso aqui vai fazer tudo a limpeza e trocar tudo Isso aqui são os anéis, né? Esses anelzinhos que ele gastou por lá Os rolamentos e as ruxas Os rolamentos e as ruxas Show de bola Eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ficar bom depois no final, né? Fazendo todo o engraxamento nela e vou fazer a instalação depois Sei que ela tá de perninha pro ar aqui pra tirar Tá sem os dois pneus, fazer as limpezas Tudo bem certinho, vai ficar show de bola depois no final Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau